Seja bem-vindo aí no canal, tá? Deus o abençoe vocês. Vocês gostou? Deixa o like, inscreva no canal, adiciona o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, tá bom? Senta aí no seu sofá, na sua cadeira, pega um cafezinho, vem tomar comigo. Toma um cafezinho comigo, tá bom? Essas batidinhas aí, o marido tá mexendo na comida dele ali dentro, o café da manhã dele tá batendo ali, não sei o que que ele tá batendo ali, tá bom, gente? Pois é, daí eu tava, daí todo, graças a Deus, todo dia entra, entram os seguidores. Eu tô muito feliz, muito grata ao Senhor, com fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus que esse ano eu vou conseguir minha meta, em nome de Jesus, porque Deus sempre tá mandando pessoas novas. Gente, eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e depois todos vocês. Tenham um ótimo abençoado quinta-feira, hoje é dia 11 de janeiro, tá bom? É bem cedinho por aqui, ainda tá bem assim escurinho por conta da chuva, né, que tá essa época aqui pra nós, é o inverno, né? Então é bastante chuva mesmo, tá chovendo bastante, graças a Deus. As plantinhas todas verdinhas, todo mundo feliz. Eu tava olhando minhas plantas ali dentro de casa, não precisa aguar, gente, eu tava olhando elas, estão tudo umidazinha, recebe aquele oxigênio puro, né? Então nem precisa aguar as plantas dentro de casa, é raro você ter que dar um pouquinho de água. As minhas jiboias que estão dentro de casa, teve delas que eu tive que trazer pra fora, porque elas estavam ficando muito úmidas. E daí eu trouxe pra fora elas, elas é bom mais ficar dentro de casa, né, pro verão. Na chuvarada elas ficam muito úmidas e duas delas apodreceu. Aí eu peguei, deixei, só tem um ali, mas porque eu não tenho espaço aqui fora. Mas o certo é colocar elas aqui fora, porque aqui elas pegam um arzinho de sol, né, quando bate, daí elas vão ficar muito úmidas, né? Daí eu tava preocupada, com medo de eu perder elas de trazer pra fora. Porque, meu Deus, eu amo minhas plantas lindas, que eu gosto mais aqui no meu canto. Menina, esses é o meu cantinho, que eu amo. Lugar que é a minha lavanderia. Olha minhas meninas, meninas. Esse aqui, ó, foi o José que pegou, tem que tirar agora, porque elas perdem a força quando faz isso. Ele pegou e rasgou. Eu briguei com ele, mas criança é criança, né? Daí, ó. Aí vai passando e vai batendo nelas, ó. E vai rasgando as folhinhas. As folhinhas muito sensíveis, né, gente? Eu quero agradecer vocês. Eu tava, eu já tinha gravado, mas não gravou. Eu fui olhar lá, o vídeo não tava. Eu quero agradecer todos os meus seguidores que entrou agora, que todo dia tá entrando seguidores novos, né, no canal. Tá bom? Aqui o meu canal foi feito pra rotina, casa, crochê, tá? Casa e crochê. Então, sempre vocês vão ver. Limpeza de casa, crochê. Limpeza de casa, crochê. O meu foco aqui no YouTube é isso, tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem, gostou, vocês já sabem, né? Eu já falei aí pra vocês. Que Deus o abençoe vocês. Eu quero deixar um abraço pra cada um dos meus seguidores. Quero agradecer imensamente, primeiramente, meu Deus, porque se não fosse meu Deus, tocassem vocês, eu não tinha nenhum seguidor, né? E vocês estão gostando da minha pessoa, minha simplicidade, a minha vida simples, dona de casa, crocheteira. E vocês estão me seguindo. Então, o que eu tenho é somente agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a vocês. Que Deus o abençoe vocês. Não saia do canal. Fique aí. Tá bom? Fique comigo. Viu? Vocês vão gostar da minha vida simples, mas eu faço com muito amor. Eu tô colocando vídeo de segunda a sexta, tá bom? Tô fazendo um esforço danado aqui pra ter conteúdo, pra me gravar pra vocês, tá bom, meus amores? Meu sonho, meu sonho, meu sonho é crescer aqui no YouTube, tá bom? Eu esplandei os meus trabalhos, né? Pra muita gente conhecer o meu trabalho. Gente, eu tenho seguidores já fora do Brasil, gente. Olha que privilégio que Deus me deu. Sempre deixa comentário lá no meu canal. Eu quero te agradecer, porque eu não sei o seu nome. Escreve teu nome brasileiro lá no canal pra me saber. Eu tenho seguidores que não é do Brasil. Então, eu quero deixar um abraço muito grande, meu companheiro, minha amiga. Eu não sei se é uma mulher, se é um homem. Só sei que eu tenho seguidores que não é do Brasil. Então, deixa lá um comentário lá, brasileiro, lá escrito lá, pra mim entender, tá bom? Que Deus o abençoe, gente. Eu tô muito feliz, muito feliz que a minha voz, os meus vídeos já estão alcançando o outro lado, gente, do mundo. Então, isso aí é um prazer imenso pra mim. Eu só tenho que agradecer a Deus. E não vai ficar só nesse, não. Vai vir muitas pessoas. Deus vai me ajudar, eu vou conseguir minha meta, tá bom, gente? Então, vamos pro vídeo, né? Chega de tanta falação, de enrolação. E vamos, gente. Ó, vem. Vídeo, vem comigo, gente. Eita glória. Eita glória. Oveja, laranja, menina, só vê se vai focar. Desenvolvou durante, tá? Eu gosto de usar na cozinha. Ele é cheirosinho, bem gostoso, tá? Maravilhoso você usar na cozinha, assim. Passar paninho. Essa é uma limpezinha básica, meninas, pra mim. Porque tá chovendo bastante, né? Não tem poeira. Só pra poder ficar aquele cheirinho de casa limpa. Eu tenho que... Hoje eu vou colar ali, né? Fazer minha colagem, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar tudo certinho pra vocês, tá bom? Me peguei meu mope. Hoje é rapidão aqui. Bom dia, meus amores. E aí, tudo bem? Tomar um cafezinho. Aí, passei um paninho na cozinha ali. Vocês viram, né? Vou... Só um basiquinho dos básicos, porque com chuva, né? Não tem muito, não tem pó. Aí já facilita bastante, né? Os móveis, não precisa tá limpando. Direto, né? Menina, eu já tô escabelada aqui, já, meus cabelos. Porque eu, desde cinco horas da manhã, eu tô limpando. Como o celular, mas a bateria, que eu tive que deixar meu carregador pro meu menino, né? Carregar o celular dele. Daí, enquanto o celular carregava, eu limpei meu quarto. Lavei meu banheiro. Lavei um monte de louça. Porque hoje o foco, hoje, do vídeo vai ser o crochê, né? Eu vou colar, mas a última peça minha, eu quero levar vocês comigo ali, vocês ficarem ali comigo, né? Vou colar, eu já mostrei como eu colo aí no canal, né? Mas sempre entra fadinha nova. Meninas novas, né? Sempre entra seguidores novos. Novos, daí eu quero, né? Mostrar mais uma vez. Eu me chamo Maria, Maria Crochê. É, meu vídeo, meu canal é Rotina Casa e Crochê, tá bom? E eu quero desejar muito bem-vindo. Sou grata a Deus por tudo. Que todo dia tá entrando seguidores novos. Que Deus o abençoe vocês. Seja bem-vindo aí no meu canal. Seja bem-vindo aí no meu canal. Menina, esse koala aqui, ó. É cravo com canela? Cravo e canela. Muito gostoso. Você colocar no banheiro, fica bem cheirosinho. O meu só tem um restinho, já tá acabando. Preciso comprar outro pra mim. Só manutenção, meninas. Não vou mexer em parede, nem nada. Vamos lá. Meus amores, deu uma balangada aí porque enganchou aqui, tá? Desculpa aí, meninas. Desculpa aí. Desculpa. 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 mostrar para vocês aqui, bom, quero mostrar para vocês aqui, dá uma lavadinha nele, tá meninas? Eu amo fazer as coisas com esse verde C14, menina, olha, tudo que você usa ele, fica bem feita a faxina, a limpeza, o vaso fica branquinho, só no chão mesmo, porque eu estava com visita, meu filho foi embora, meu netinho, ai, mas fica tão triste quando vai embora, ai meu Deus, mas é assim mesmo, ele ter o trabalho dele, ele veio descansar um pouquinho, mas já foi. Bora meninas, colar aqui, né meninas? Meus amores, eu queria já fazer um blog desse trabalho aqui, mas eu queria terminar logo as peças, porque a menina, a professora já gravou a caixinha acoplada, né? Então, a cliente que quer esse jogo aqui, ela quer completo, ainda falta porta papel higiênico, falta caixinha acoplada, ai eu queria fazer um blog inteiro já, né? Eu falei para vocês que hoje eu ia fazer, mas eu não sabia que a caixinha acoplada já estava, já estava gravada, já está gravada, sabe? Eu estou muito feliz, gente, a minha cachorrinha latinha ali, gente, só um pouquinho. Eu estou muito feliz, gente, só um pouquinho. Eu estou muito feliz, gente, só um pouquinho. Eita, só um pouquinho, gente, eu já volto. Meus amores, vou mostrar a casa para vocês, ó, limpei, está limpinha a sala, toda organizadinha, tá? Aqui é o meu trabalho, que eu estou colando, que eu já mostrei para vocês, não terminei ainda. Eu ia fazer um blog hoje, mas não vai dar tempo, porque ainda falta eu colar, né? Aí, como eu falei para vocês, aqui é o banheirinho social, tá limpinho, menina, tá um cheiro. Se vocês puderem sentir o cheirinho gostoso que está no banheiro, tudo limpinho. Graças a Deus, não troquei os tapetinhos, porque tá limpinho, né? Eu coloquei essa semana, já troquei todinho, tá limpinho. Tá bom? Graças a Deus, tá limpo. Vou mostrar para vocês aqui a cozinha. Cozinha também. Só um pouquinho, deixa eu... Só um pouquinho, menina, se eu acender a luz aqui, vai ficar melhorzinho mostrar para vocês. A cozinha tá assim, tá limpinha. Tem uma vasinha aqui, mas depois eu vou lavar, né? Porque nós tomamos café. E... Mas tá tudo leitinho fervido aqui, ó. Graças a Deus, minha cozinha tá assim, arrumadinha. Tá limpinha, graças a Deus, tudo limpo. Aí, eu vou mostrar meu quarto aqui para vocês também. Só um pouquinho, que tem que acender as luzes, né? Porque senão fica muito escuro. O quarto tá assim, tá limpinho também. Passei um paninho. Coloquei esse tapetinho aqui. Tá limpinho, graças a Deus. Meu banheirinho também eu lavei, né? Não gravei, porque aquele outro é difícil eu gravar, daí eu não quis gravar nesse daqui. Mas tá limpinho, tá? Tá bem limpinho. Só que você arruma as coisas. Meninas, eu tinha colocado lá de baixo, ó, tá tirada aqui. A pia tá assim, tá limpinha. Graças a Deus, tudo limpinho. Tá? Tudo limpo. Graças a meu bom Deus. Aí, eu vou finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Graças a Deus, meus amores. Tá tudo limpo, tudo... Agora eu vou crochetar. Quero finalizar o vídeo com vocês. Se vocês gostou do vídeo, deixa o like. Inscreva no canal. Adiciona o sininho para não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, tá bom, meus amores? Graças a Deus, tá tudo limpinho, né? Assiste o vídeo até o final, meus amores, tá bom? Isso me ajuda muito, tá bom? Muito mesmo, tá? É muito importante você assistir o vídeo até o final. Se você ver, está com um monte de coisinha para fazer, deixa rodando, tá bom? Aqui são as minhas plantas. Rosa do deserto, tá todo mundo triste aqui, né, meninas, agora? Então tá, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meu povo.